Qual é o seu nome? Ana Elisa Ana Elisa? Isso Você dá aula de que Ana Elisa? AVD, que é a Atividade da Vida Diária, né? Que é o projeto que nós temos aqui para ensinar as crianças terão um pouquinho mais de autonomia, né? Fazer as coisas sozinhas, né? Pentear o cabelo, higiene pessoal, cuidar dos seus documentos arrumar a cama, amarrar o sapato Desculpe a pergunta, você é deficiente visual? Eu sou, tenho Aprendeu aqui? Não, não aprendi aqui, eu não sou total, né? Tenho menos de 10% da visão Mas onde é que você estudou? Não, eu sempre estudei em classe comum Sempre estudei em escola normal, assim Mas o Braile você aprendeu aonde? Você não foi na escola comum no Braile? Não, eu comecei o Braile na biblioteca pública Depois eu fiz um curso de adicional, né? Daí lá que eu aprendi, assim, formalmente, assim Já disseram que você é muito bonita? É bonita, mas aqui, ó, Deus ouviu Obrigada Isso, Fê? Pode tirar uma foto dela colocada na minha mesa para eu ficar olhando Ai, Deus Não é qualquer um que tem uma professora assim, viu? Ah, isso aqui não solta, não, Deus ouviu Deus, parabéns, viu? Eu subiado em casa agora Passou a ser coordenadora, né, minha? Pois é Estou promovida Promovir ela Tentando organizar tudo, né? Você quer filmar lá dentro? Quero Pode entrar lá Pode entrar, doutor Então, aqui é a nossa cozinha, né? Eles vão aprender algumas coisinhas de culinária, né? Uma coisinha simples Aqui tem uma cama, né? Eles treinam para arrumar a cama Colocar fronha Dobrar roupa Tudo, né? Daí para cá tem a outra professora, né? A professora ensinando ali O Leandro, ele está fazendo higiene pessoal Ele está escovando os dentes Daí, para cá, né? Tem a nossa estagiária Ali, aquela ali é a professora Janaína, né? Uhum Vamos filmar ela? Vamos filmar ela ali Então, aqui tem o Lucas, né? Ele está... Ele enxerga pouco, mas ele enxerga Então, é... Oi! Como vai? Tudo bem? Tudo bem Estamos aqui... Vocês agora são artistas, viu? Estão filmando vocês aqui Obrigada A Nayara, nossa estagiária, né? Tudo bom, Nayara Tudo bom Ela é da... Instituto Paranaense de... Instituto de Educação do Paraná Paraná De onde? Instituto de Educação do Paraná Ah, do Instituto de Educação, lá Aham E aqui a gente tem o Márcio, né? O Márcio, ele está... Começando assim com... Com costura, né? Uhum Então, esse movimento de colocar ali a fita no furo ali, né? Olha, eu que enxergo bem melhor, eu não consigo fazer, não Ah, é? Pois é O briga que eu tenho com a tal da agulha Aí, aqui, eles começam com bem grosso, assim, e depois a gente vai dando o material mais fininho, né? Aqui tem o armário dos kits, né? Cada... Cada sacolinha dessa aqui tem, né? Tem desodorante, escova de dente, pasta, toalhinha... Uhum E tudo isso é pra ajudar na... É tanta coisa pra mostrar que a... Até esqueço que a filmadora a gente tem que movimentar bem devagar... Devagar, aham Pro pessoal não ficar tonto É verdade Mas a voz é importante A voz, é Então, pode falar É, né? Cadê o meu coração? Isso foi uma vocação que você descobriu aqui? É, eu... Fazem...